Nelo, gritei da calçada, vem me ensinar como se flutuou em cima de um tronco de mulungu, me disseram que você já foi bom nisso Não ouvi o que ele respondeu, quer dizer, não houve resposta, não houve e houve Na roça me falavam de um pássaro mal assombrado, que vinha perturbar uma moça toda vez que ela saia ao terreiro, a qualquer hora da noite Podia ter sido meu irmão quem acabava de piar no meu ouvido, pelo bico daquele pássaro noturno e invisível, no qual eu nunca acreditei Atordoado, me apressei e bati na porta, e bastou a única batida para que ela se abrisse, e para que eu fosse o primeiro a ver o pescoço do meu irmão pendurado na corda, no armador da rebe Deixa disso, Nelo, bati com a mão aberta no lado esquerdo do seu rosto, e devo ter batido com alguma força Porque sua cabeça virou e caiu para a direita Deixa disso, pelo amor de Deus, tornei a dizer, batendo na outra face, e ele se virou de novo e caiu para o outro lado Pronto, eu nunca mais iria querer subir por uma corda até Deus Seja muito bem-vindo, eu sou o Aman Siqueira, e você está no Quixotado, o seu programa de literatura Hoje, apresentando mais um grande classe da nossa literatura, o Essa Terra do nosso queridíssimo Antônio Torres Antônio Torres nasceu em 13 de setembro de 1940, está em vez de completar seus 79 anos de idade E ele nasceu em Sátiro Dias, uma pequena cidade do interior da Bahia Que na época do seu nascimento se chamava Junco, e ele o imortalizou com esse nome na sua literatura E é nesse Junco mitológico criado pelo Antônio Torres que se passa essa terra É um romance cíclico nos modos de vidas secas de Graciano Ramos, do qual já falamos aqui no canal E é uma espécie de atualização do mesmo tema da imigração, ou da imigração, dos retirantes O romance de Antônio Torres é dividido em quatro partes Essa terra me chama, essa terra me enxota, essa terra me enlouquece e essa terra me ama E essas quatro partes, embora componham uma única história, tem cada um um personagem central Na primeira parte, o personagem principal é o Nelo, que é irmão do narrador do Tontoim E foi embora para São Paulo, muito jovem, e está de volta à sua terra, ao Junco Na segunda parte, o personagem que se destaca é o pai deles Na terceira, é a mãe E na parte final, é o embate entre o pai e o Tontoim E o personagem que se destaca, no caso, é o narrador Tontoim Como vocês puderam ver na leitura de abertura do vídeo O Nelo, que volta de São Paulo, comete suicídio no início do romance ainda E o Antônio Torres, com quem eu tive o prazer de conversar há algum tempo Sobre esse livro, sobre a obra dele Disse que aconteceu realmente o suicídio na família dele Bom, não tem sido com um irmão, mas com um parente E esse parente que tinha emigrado, assim como ele, para São Paulo Ao retornar para sua terra, cometeu o suicídio E quando ele começou a escrever, ainda em São Paulo, ele começou a escrever Sobre essa temática do suicídio Mas ele viajou para a terra dele e, ao conversar com os parentes, com os amigos Ele percebeu que essas pessoas evitavam falar a respeito Como se fosse um tabu que eles quisessem esquecer E o Antônio Torres, ao voltar para São Paulo, pensou Peraí Talvez o tema principal não seja o suicídio Mas justamente esse desejo de esconder o que aconteceu Ou de não falar a respeito E a gente vai perceber que esse livro realmente é um livro de brechas Não está tudo posto aqui A narrativa é fragmentária E ele vai apenas dando pistas do passado, do Nelo Do passado dos seus pais, dos irmãos É uma família bem extensa, né? As cinco irmãs deles todas fugiram de casa quando chegaram à adolescência Eles têm ainda três irmãos pequenos que moram com os pais Embora o pai deles tenha ido morar em Feira Santana Seguindo a esposa que tinha ido para essa cidade junto com os filhos Mas a contragosto, ele saiu por causa de um problema com o banco Que surgiu um determinado dia E que ofereceu empréstimo para os proprietários de terras Desde que eles plantassem sisal E logicamente os proprietários, a maioria foi à falência Então o banco estava tomando suas terras E o irmão mais velho do pai de Nelo e de Tontoim Se ofereceu para comprar as suas terras para que o banco não as tivesse E ele decidiu vendê-las E tem um personagem no livro que é reminiscente da rebelião de Antônio Conselheiro E esse personagem diz que Antônio Conselheiro estava certo quando previu o Apocalipse Porque os seus avós tinham muito pasto Os seus pais tinham pouco pasto e eles não têm pasto nenhum E nessa fala vemos condensada uma crítica ao sistema econômico, a paixão financeiro Que vai aos poucos erodindo as vidas dos sertanejos Assim como as secas vão erodindo o solo E tem um trecho que eu gostei muito, que eu vou ler para vocês Que fala sobre essas mudanças bruscas e drásticas que estão acontecendo no sertão Casou-se naquela igreja Ali batizou todos os filhos e os filhos dos outros Devia ter mais de cem compadres Nada voltaria a ser o que foi Essa praça jamais voltará a ser a mata brava que os vaqueiros Filhos e netos de João da Cruz descobriram e desbravaram Não, mestre, foi o gado O gado vem procurando água Ali embaixo tem uma lagoa Os vaqueiros vieram atrás dos chocalhos É, mas foi um cruz o primeiro a fincar a primeira casa A fazer a capela e o cruzeiro O lugar também não voltaria a se chamar Lagoa das Pombas e Malhada da Pedra Não havia mais lagoa, nem malhada, nem a tão afirmada pedra Agora era só uma praça Olhar para trás era perder tempo Então percebemos que as mudanças são bruscas E a revelia dos habitantes, mesmo de um povoado tão pequeno quanto o Junco E essas mudanças vão alterar para sempre a vida desses personagens Nelo foi o primeiro a emigrar para São Paulo Depois de ver as roupas tão belas dos homens do banco E o pai dele vem de quando manda cartas dizendo que queria ir também E ele diz Pai, isso aqui não é o que se pensa São Paulo não é o que vocês imaginam por aí E o próprio Nelo ao voltar Ele traz consigo um passado muito duro de provações De preconceito contra os baianos e de problemas familiares Principalmente com a bebida Ele casou-se com uma mulher de lá Teve duas crianças e acabou perdendo a família Ela ficou com o primo dele, que era da polícia E em determinado momento do livro é contada uma surra que ele tomou Desse policial e mais outros amigos dele Não sei se policiais também Então ele perdeu tudo o que ele imaginou que construíra lá em São Paulo E ao retornar para sua terra ele acaba recorrendo ao suicídio E esse ciclo da emigração se fecha ao final do livro Quando o próprio Totoim, o narrador, decide ele mesmo ir para São Paulo E o pai dele, que a princípio fica irado com isso Porque ele ama o Junco, ama a sua terra Acaba incentivando aí Ele diz o seguinte Você faz bem, disse Siga o exemplo Abaixou as vistas sem completar o que ia dizer Essa terra, na minha concepção, não se refere apenas ao Junco Mas também a São Paulo Porque São Paulo também é essa terra que chama os nordestinos Que os enxota, que os enlouquece e que os ama E os nordestinos continuam indo para São Paulo Tentando viver o sonho brasileiro, o sonho da riqueza Que acaba devorando tantas pessoas Sobre o estilo do Antônio Torres, é interessante notar que apesar do livro parecer ser extremamente realista Ele tem umas passagens de realismo mágico Como o louco Alcino, que encontra o Nelo depois que ele morre E tenta ajudá-lo a pular o muro da delegacia para que ele vai encontrar a esposa do delegado Tem também, no próprio texto que eu li vocês, na abertura Essa questão do assovio do pássaro assombrado Que seria um agoro da morte do Nelo E o realismo mágico é como o sertanejo vive a sua vida no dia a dia Todas essas questões de botijas escondidas De fantasmas, de pássaros de mau agoro Fazem parte dessas superstições do viver do sertanejo E as histórias que ele traz no livro Os personagens A forma deles falarem, deles se comportarem Tudo isso é muito familiar para mim Já que eu sou de Aforja em Gazeira, no sertão pernambucano E trabalho em Saloá, no Agreste Que é uma cidadezinha também bem pequena Esses personagens tão profundos que o Antônio Torres traz São personagens do nosso dia a dia Não só do sertão nordestino, mas de toda a América Latina Não à toa, quando você lê textos do Juan Rufo ou do Gabriel Garcia Marques Nós percebemos tantas semelhanças com a nossa própria literatura Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal De curtir, comentar e compartilhar E a gente se vê no próximo Quixotada O seu programa de literatura E a gente se vê no próximo Tchau